Aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco, mas nós é brabo. É a crença, é a conexão da pichava. São Mateus, o tempo passou para o outro. Vocês estão viram? Ele mesmo, J.S.B.S.M. O brabo, o brabo. Eu vou pra São Mateus, só que é minha primeira vez. São Mateus. Os fachas pretas vai passar. Mão marinha de fuder, 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 fuder. Mão marinha de fuder, 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 fuder. Mão marinha de fuder, 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 fuder. Mão marinha de fuder, 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 fuder. São Mateus. Eu vou pra São Mateus, só que é minha primeira vez O Niguinho do Itararé O Niguinho do Itararé Tá comandando a Uxim Toma surra de pau, surra de piga Toma surra de piga Quero ver tu abrir as peles Igual bordão das Maras Toma surra de pau Quero ver tu abrir as peles Igual bordão das Maras Filha de meter yeter Meter meter Unto fuder 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 Unto fuder fuder Com uma rinha de fuder Fuder, 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 fuder Com uma rinha de metê Metê, metê, metê Com uma rinha de fuder Fuder, 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 fuder